Glória a Deus, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, saiba que esse tempo de dor e esse tempo de luta que você tem enfrentado, ele vai servir como terreno aonde Deus vai usar você muito mais, esse lugar onde você está sendo humilhado, esse lugar onde você está sofrendo os piores dias da tua história, será o lugar onde Deus vai usar para te dar a dupla honra, não vai ser uma honra, vai ser dupla honra na tua história, o Senhor vai pegar toda a situação de humilhação que você viveu e vai transformar em bênçãos, em milagres na tua vida, eu sou a pastora Aline e eu estou aqui para te dizer hoje, você pode não me conhecer, você pode nunca ter me visto na tua vida, mas saiba que o Espírito Santo de Deus te conhece muito bem, ele sabe todas as noites que você passa sem dormir preocupado e ansioso, ele conhece as dores que tem apertado o teu coração a ponto de fazer você sentir que está morrendo, ele conhece as dores que está morrendo, ele conhece as dores que você tem, ele conhece as crises de ansiedade que você enfrenta e foi por isso que ele me enviou até você hoje para te entregar uma palavra e dizer, filho, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam, você tem amado a mim, você tem sido fiel a mim e é por isso que eu não vou permitir que você se perca, nem que você caia e fique prostrado, mas eu vou fazer com que todas as situações da tua vida cooperem para o teu bem, o não vai cooperar para o teu bem, a humilhação vai cooperar para o teu bem, o desemprego foi mandado embora, vai cooperar para o teu bem, a pessoa te traiu, te humilhou, te deixou, diz que não te ama mais, vai cooperar para o teu bem, essa dor, essa doença que você está enfrentando no teu corpo, essa enfermidade que você está passando dias e dias, tomando remédios que a tua casa mais parece uma farmácia do que uma casa normal, eu digo que ela vai cooperar para o teu bem, a glória de Deus há de se manifestar na tua vida, a glória do Senhor há de se manifestar nos teus dias, então levante a sua cabeça e diga, eu glorifico ao Senhor todos os dias e mesmo em meio ao deserto e mesmo em meio a tempestade, porque todas as situações que eu estou vivendo irão cooperar para o meu bem, ainda que eu não veja com os meus olhos, ainda que eu não ouça com os meus ouvidos e ainda que eu não possa tocar com as minhas mãos, pela minha fé, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, pela minha fé, eu creio que o poder de Deus está operando o milagre na minha vida e tudo vai cooperar para o meu bem, aleluia, aleluia, receba essa palavra, essa palavra é de Deus para a tua vida, essa palavra é boa e agradável para gerar dentro de você frutos, frutos, frutos de milagre, frutos de portas abertas, essa palavra é boa para gerar dentro de você a força que você tem necessitado nos últimos dias, porque eu sei, o Senhor fala ao meu coração que muitas dores você tem passado, muitas angústias você tem enfrentado, mas tenha plena certeza de que o Espírito Santo de Deus, ele toca na tua vida, em nome do Senhor Jesus, você toma posse? comente aqui embaixo, eu tomo posse, eu creio, eu recebo, deixa o Espírito Santo de Deus te usar nesse momento, compartilha essa mensagem com cinco pessoas, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva nesse canal, eu te peço do fundo do meu coração, se inscreva nesse canal, nos ajude a pregar a palavra de Deus a mais pessoas, a mais vidas, a cada dia mais, aqui nesse canal nós sempre temos uma palavra, uma oração, um louvor, para abençoar e edificar a tua vida, então se inscreva, ative as notificações e Deus vai te abençoar poderosamente, em nome de Jesus, eu creio nisso, amém? Deus abençoe a tua vida, paz!